Oi, 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 tudo bom? Olha quem tá comigo Olha essa pessoinha Olha essa pessoinha que tá comigo Olha essa pessoinha que tá comigo Gente, tem uma novidade pra vocês Comprei na China Brinquedinhos para lá Quer dizer, foi um brinquedinho só Acho que eu vou comprar mais um Pra testar Adoro brinquedos, gente Gosto de fazer com o Renato Gosto de comprar também Acho que vocês já viram um pouquinho E... Agora o brinquedinho Com esses agapões também Minha pessoa Minha pessoa Eu já abri a embalagem Mas eu vou abrir o brinquedo com vocês Vou mostrar agora Vou deixar o nome do site Pra vocês Chama Newtik Eu falo assim, né? Newtik Ao pé da letra Está com 15% de desconto Com... Com o cupom R-I-M-A-M-I Vou deixar aqui, ó Pra vocês verem É só entrar no site Digitar o... O cupom E nesse cupom Vai dar 15% de desconto Pra vocês Eu vou abrir agora O brinquedinho Que eu comprei lá E... Vou mostrar pra vocês agora Tá bom? Ó, esse é o brinquedinho Tirei da embalagem Que veio, né? Mas ainda está no saquinho Ainda não abri Tá fechadinho ainda Vou abrir agora com vocês Gente, não demorou muito, viu? Menos de um mês chegou Mas depende muito dos correios também, né? Então... Olha Que fofurinho Deixa eu colocar É pra trás Peraí Olha, gente Olha que gracinha E eu me apaixonei E eu me apaixonei As escadinhas Cordinha Pra eles brincar Que eles adoram Ficar ruim Um brinquedinho Com corda E... Esse brinquedinho Pra eles detonar também E aqui em cima É a escadinha também Que fofura, gente Ó, arrumei a câmera Pra vocês verem melhor Aí aqui tem os encaixes Pra prender na gaiola Quatro encaixes Vou colocar agora na gaiola ali Com vocês E vou deixar lá Pra eles se divertirem Mas adorei Adorei, adorei Vou deixar O link desse brinquedo Na descrição também Caso vocês queiram Vou deixar o... O cupom Pra vocês terem desconto Também no site Mas muito fofinho Adorei, adorei Adorei, adorei Olha o garoto Propagando aqui Vou tentar colocar ele aqui em cima Pra ver se ele fica Peraí Ó, pessoal Ai, que estrela Negócio Ele não conhece Então normalmente estranha Mas depois vai acostumando também Né, peixinha? Né, peixinha? Muito fofo Adorei Gente, é que com uma mão só Não consigo fazer tudo Segurar Mostrar pra vocês Deixar uma altura boa Pra vocês verem Não consigo nada Mas ó, pra vocês terem uma noção de tamanho Com calopsita também Fica bem legal É pra aves de pequeno porte Calopsita, periquita, caporna Acho que jandaya também dá Marianinha Por que que você veio pra cá? Você não quer aparecer no vídeo? Não quer aparecer no vídeo Logo você, dengoy Ih, dengoy Logo você não quer aparecer Gente, eu já vou pôr ali na gaiola Pra vocês verem Mas já deixa o like aí Quem gostou Quem curtiu também Visite a página deles São os produtos da China Tem várias coisas Não tem coisa só pra aves Tem várias coisas mesmo Dá uma olhadinha lá Se vocês gostaram de alguma coisa também Recomendo o site, confiável Chegou certinho pra mim E é sempre bom ter alguns contatos, né? Esse aqui eu tinha comprado Antes dos brinquedos da toca Chegou agora Então tô mostrando pra vocês E conforme eu for comprando as coisas Eu vou mostrando pra vocês também Aí gente, como ficou na gaiola Coloquei os dois bebezinhos ali Pra vocês verem Vou colocar aí meio torto Porque essa parte Do lado direito aqui É lá mais pra baixo Os bebês gostaram Vou tentar filmar outros dias Pra vocês também Mas vou deixar na saga Ela mesmo Vou deixar pros agapães Tchau 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 Tchau